Acertei os 3 com a minha ulti, acertei os 3 de novo, acertei os 2, meu Deus, que lendário, que player lendário E aí, galerinha do Youtube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem vindos a mais um vídeo Estou aqui, galera, jogando de Jack O, pra ele eu estou utilizando o Destaque, Especificações Fraudulentas, Espírito Preservado, Defesa Temporária, Entusiasmo de Vitória, Agressão, Escudo de Ataque e Ignição Beleza? Essa é a minha build pro Jack O, é uma excelente lenda e cara, se você é um pinguim, já deixa um like aí Lefa, eu não sou um pinguim, então se inscreve pra virar um, mano, porque aqui eu trago vídeo todos os dias, praticamente, de Smash Legends Beleza? Então, vamos lá pra brincadeira, todas as novidades eu garanto que eu trarei pra vocês aqui no canal Vamos lá, galera, vamos pra mais uma gameplay aqui Estamos com um da FT contra dois carinhas lá da Diyos, né? E um da URSS, cara Que doideira, hein? Que doideira de clã, vamos lá, já começamos tomando aqui Infelizmente o meu parceiro de clã tomou junto comigo Ó, o Jack O, cara, é tipo jogar de terno e gravata, tá? Jack O não tem jeito, pessoal, é terno e gravata sim, mano O boneco, ele é muito bolado, fala pra mim que ele não é bolado, ele é, pô, ele é boladíssimo Entendeu? Não tem como Opa, Neve, e aí, tranquilão, meu filho? Pode vir, pode vir, tranquilo Vem na fé aí, tá? Sem problemas Pegamos aqui, ó Perdemos, será? Beleza Neve agora jogou bem pra caraca, até travou meu PC Jogou bem demais, esse Neve aí tá... Não só jogou bem demais, né? Ele joga bem demais, mecanicamente falando É um cara que é manjador, mano Enquanto ele não tirar dele aqui, isso aqui É bem difícil quando você tem que Jogar por você e por mais alguém, né? Complicadíssimo Aí, por que você tá falando isso? Porque o Bankai, ele tá jogando de um nível que pra Pra seu time ser aqui parado Você tem que jogar por dois, cara Você Entendeu? Então assim, é complicado, complicado, rapaziada Infelizmente aí E aí, Bankai? Ficou olhando pra eu... O Bankai me deixou, cara, me bater Acabei saindo ali, né? É, rapaziada O negócio aqui é bolado, mano Infelizmente o negócio aqui, ele é bolado, rapaziada Ele vai pegar a poção, né? A gente não pode... Isso, galera Não tomem Isso, rapaziadinha Que virada, hein? Que virada Excelente partida aí, pessoal Olha quem foi o MVP Foi o Peter Eu tentei administrar ali, né? Jogando e tentando cobrar o máximo de todo mundo Mas é isso, cara É, vamos pra próxima partida Vamos lá, galera Pra segunda partida aí É... Dessa vez estamos aqui no mapinha Bolado, né? Do meio-dia E estamos aí com um 1736 1736, né? Esse Robin aí que caiu com a gente Acho que na outra partida E estamos também com o Magalhães, cara Vambora Vamos ver a brincadeira aí Vamos ver se a gente consegue Apresentar uma gameplay mediana de GQ Porque ele é uma lenda excelente Ele já foi muito melhor do que ele tá agora Na minha opinião Tá? Porém, cara Ele ainda funciona Mas já foi muito melhor O combo dele antes de Ulti, skill, ulti, skill Ou skill, ulti, skill, ulti Era absurdo, cara Agora é bom Mas não é tão bom quanto já foi Porém, ele tem um combo muito legal Aéreo Quitaram Que legal, hein? É... Só pra terminar o que eu tava falando Ah, já achou o partido Então a gente já emenda Emenda tudo É... O GQ, ele tem um combo muito legal, né? Que é de pulo, ataque básico, skill Enfim Mas eu acabo não utilizando tanto assim Eu utilizo mais o combo terrestre com ele Tá? A realidade é que o combo aéreo Precisa de um pouco mais de dedo Pra você conseguir fazer Porque tem que pegar o timer ali Do cara quicando no chão, né? O ataque do GQ faz isso É tipo o ataque da Chapeuzinho Antigamente eu pulo, ataque básico Pulo, ataque básico Você conseguia fazer o cara Ficar quicando infinitamente Agora, pelo menos Né? Eles já tiraram isso da Chapeuzinho Bom Vambora aí pra próxima gameplay Temos um Kaiser Temos um Neve Temos a... A... Não Temos uma... É... Uma Flé Um Neve E uma Alice Beleza A gente precisa tomar cuidado com esse Neve Se for o mesmo Neve Da primeira partida Vocês já viram, né? O cara deu um dano insano Embora, na verdade Eu tenha até dado A mesma quantidade de dano que ele E vai ter um cara Que deu mais dano Do que nós dois Né? Na primeira partida Eu vou tentar deixar os gráficos aí É... Quando a partida termina Mas enfim Cara Muito doido Muito doido Vamos lá Ó, não é o mesmo Eu acho que não é o mesmo Mas eu acho que é do mesmo clã Né? Então vamos pra brincadeira, cara Ah Argentina Tá quitável, galera Esse clã Acho que é da Argentina O nome desse clã, né? A Arge deve ser Argentina, cara Beleza Flé tranquilinha Toma aqui Já cobrei o Neve, né? Pra não... Tomei Felizmente eu não tinha muito o que ser feito Vambora ativar aqui, ó Valeu, Neve Eu sei que você ia me cortar Valeu, Nevezão Eu sei que você ia pegar a bomba Vambora Beleza Ok Ah, eu joguei mal Eu joguei mal demais Nossa Sem procar, mano Poderia ter... Não sei se eu segurava até a galera entrar, mas No mínimo segurava mais do que eu segurei, né? Eu fui pra fora do domínio e ainda tomei porrada Muito triste, cara Nossa Alícia me salvou, mano Me salvou não Salvou o meu time, né? Ah... É, aqui tava muito difícil essa partida Tentei fazer de tudo, mano No finalzinho ali, acabei saindo, né? Vamos dar uma olhadinha, ó Dei 20 mil de dano É, mano, bati mais... Ninguém bateu mais que eu no game É isso mesmo Vamos pra próxima partida, galera E vamos lá, galera Pra mais uma partida aqui Bem bolada, né? Essa partida aqui É a partida do... Da estratosfera E... Acho que o Jaquio é bom Ele é funcional, sim É... Nessa... Nesse mapa aqui, tá? Na verdade, não acho que tenha nenhum mapa Que o Jaquio seja ruim Né? Esse aqui Acho que pode ser muito bom Principalmente quando a plataforma vai se mover E você luta, né? E consegue atingir a galera ali Dificilmente a galera consegue permanecer no domínio Porque ou a galera vai pular Pra esquivar da ult Ou vai tomar a ult E vai voar pra longe, tá? Então... Acaba sendo interessante, sim Tá, pessoal? Sempre tentando cobrar aqui do... Ó, acertei dois, né? Sempre tentando acertar o máximo de pessoas possível Cobrar, ou seja, não deixar meu time apanhar Tá? Quando eu vejo alguém do meu time apanhando Eu simplesmente já... Já ulto, né? Pra conseguir... Fazer a galera parar de apanhar Tipo agora, ó Só que a menina bateu lá no nosso amiguinho Aí eu já dei aquele ult maneiro nela Pra galera já ficar esperta, tá? Ó, toma Já vou aqui apertar o negocinho Ó Ok Ó Ó Ótimo Beleza Sem problemas Sem problemas, né? Pessoal Sem problemas Ó, joguei a bombinha ali também antes de morrer Um pouquinho Um pouquinho tava fora e Obviamente a gancho fora também, né? Acertei os três, tá? Com a minha ulti Acertei os três de novo Acertei os dois Meu Deus Que lendário Que player lendário, meu amigo Ele é lendário do dia que eu Fiz nada, galera Fiz uma play totalmente simples Mas que, mano Consegui acertar todo mundo ali Foi show de bola demais, viu, cara? Ó, voltei ali, ó Errei a ulti, não tem problema Já recuperei boa parte, né? Ó Ó Ó Muito difícil, cara Ó lá Ó lá Ó lá E é isso, galera Esse é o Jekyo, cara Uma lenda excelente Que eu jogo muito pouco Deveria jogar mais, inclusive, né? O que vocês acham, mano? Pô, ele acaba sendo uma lenda Muito funcional, sim, galera Vamos ver aqui a questão do dano, ó Olha só Fica 2 barra 1 18 mil de dano, né? Numa partida em que Quem mais deu foi a gancho E deu 16 mil E ela tá 4-0 E olha só, mano Todos os outros A diferença gigantesca de dano, né? Então é isso, pessoal Muito obrigado Vocês que assistiram E até a próxima Valeu, falou, fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau